Olá, Novarty aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo no canal da Future Sonic. No vídeo de hoje, eu gostaria de te mostrar o Polyverse Comet, um reverb que tem uma proposta um pouco diferente e já se tornou um dos meus favoritos para produção musical e sound design. Antes de começar, se você gosta das minhas dicas, por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, dá um like e se inscrever no meu canal. Agora, vamos lá! O objetivo da maioria dos reverbs que você encontra no mercado é emular espaços acústicos. O Polyverse Comet pensa diferente. O objetivo do plugin é criar reverbs que agradam o ouvinte, mas que não emulam espaços acústicos. Dá para comparar com reverbs de chapa. Também não criam ambientes realísticos, mas soam tão bem que se tornaram quase padrão para voz e bateria. A interface do Comet é bem intuitiva. No centro, tem dois grandes controles para size e decay e um slider que controla a intensidade do efeito. No lado esquerdo, você encontra controles para ganho de entrada, pre-delay, diffusion e detune. No lado direito, controles para damping, code reverb e ganho na saída. Abaixo desses controles principais, você encontra uma barra com controles de glide, cinco botões para chamar presets e um botão para entrar no menu de configurações. A lista de presets é organizada em categorias de reverbs pequenos, médios, grandes, eternos e artísticos. As últimas duas categorias são as mais impressionantes, mas os reverbs pequenos e médios convencem igualmente. Na minha opinião, o Comet se diferencia de outros plugins de reverb com três funcionalidades. Primeiro, você pode desafinar o reverb. Isso é muito útil para sound design ou quando você quer criar um reverb para soundtracks de filmes de terror. Segundo, você tem a funcionalidade de preset morphing. Quando você muda o preset de reverb clicando em um dos cinco botões aqui embaixo, os parâmetros vão mudar gradativamente para criar uma transição suave. O tempo de transição você ajusta como parâmetro glide. Por último, para facilitar o uso criativo do plugin, todos os parâmetros podem ser controlados via MIDI. Cada parâmetro pode ser mapeado para um MIDI CC nessa página. Além disso, o parâmetro size pode ser variado simplesmente usando o pitch band ou utilizando um efeito key follow tocando notas no controlador. E claro que você pode mudar entre os cinco presets do reverb utilizando key switches. Resumindo, Polyverse Comet é capaz de criar reverbs excepcionalmente bons e ricos em detalhes. Reverb Morphing com tempo de glide variável e a opção de desafinar o reverb são extras que não se encontram em outros plugins. Poder trocar presets sem nenhum glitch no áudio é uma coisa maravilhosa. Outras vantagens que eu quero mencionar é que o plugin é extremamente fácil de usar e que ele funciona super bem no contexto de produção musical e sound design para games ou firmes. Essa é a minha dica de hoje. Obrigado por ter assistido. Se você quer saber mais sobre este plugin ou quer conhecer meu trabalho como instrutor de áudio, confere os links na descrição do vídeo. Até a próxima. Um forte abraço.